Tudo bom, Miltão? Boa noite pra você e pra todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Os dois times, hein, Miltão? Já definidos e escalados pelos seus treinadores. Então, já pedi pro Michel Lopes colocar o hino do Palmeiras pra gente apassar a escalação do Verdão Invicto. Há 15 jogos na temporada. O técnico Abel Ferreira no Castelão vai a campo com 21 gol. O Everton, 12, Mike, 13, Lua, 15, o capitão Gustavo Gomes e 22, Piqueires, meio de campo de 8, Zé Rafael, 27, Richard Rios e 23, Rafael Veiga. No ataque, 11, Tabata, 7, Dudu e 10, Rony. Esse é o time do Palmeiras, Miltão, que hoje não poderá contar com o Marcos Rocha. Novamente, sentiu uma lesão na coxa esquerda, não viajou com a delegação e não tem ainda um prazo definido para retornar aos gramados. Já o Fortaleza, Miltão, também já escalado por Juan Pablo. Voivô do time do Leão do Pici vai a campo com um no gol. João Ricardo, 20, Dudu, 19, Brits, 4, capitão Tite e meia dúzia, Bruno Pacheco. Meio de campo de 17, Zé Wellison, 7, Pochettino, 22, Iago Pikachu, 29, Guilherme e 91, Thiago Galhardo. O centroavante da equipe é o número 9, Luchero. Time do Fortaleza, Miltão, que acaba de vender o atacante Moisés, ex-atleta da equipe da Ponte Preta. Foi negociado com o Cruz Azul do México, 90% do passe do atleta vendido ao time mexicano por aproximadamente 24,5 milhões de reais. Lembrando que o Fortaleza comprou o Moisés por 3 milhões de reais. Está vendendo, então, por 24,5 milhões. Um lucro muito significativo para a equipe do Fortaleza. E o Moisés se transforma na maior venda da história do Fortaleza, indo para o Cruz Azul do México.